Estou aqui mais uma vez com vocês para finalizarmos as aulas de construção para dar seguimento às aulas de construção Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma bandeira aqui Aqui eu já tenho os elementos da bandeira Esses elementos da bandeira é uma esfera Aqui eu tenho um cilindro, normal Aqui eu tenho uma caixa, modificada aqui com o primitivo, no caso do cubo Aqui também tem um cubo achatado, muito fácil de fazer essas figuras Eu tinha explicado, tinha dado uma orientação na aula passada Como centralizar um objeto em outro Existe uma maneira bem prática Uma maneira melhor do que você ficar tentando achar o centro manual Como é que você faz isso? Você clica no objeto que você quer No qual você vai centralizar Esse aqui é o objeto que vai ser meu guia Eu venho aqui na objeto Nessa ferramenta objeto Na opção objeto aqui No editor, então eu vou ter aqui as coordenadas Olha, está vendo essas coordenadas aqui Em X Eu copio essas coordenadas Eu seleciono Venho em CTRL, seguro CTRL e C Copio Venho aqui no bastão Eu coloco a mesma coordenada Então, CTRL V Olha o que vai acontecer Está vendo? Ele vai direto Está vendo? Coloco também a mesma posição No caso aqui Em Y Clico aqui Copio aqui Copio do objeto Clico no objeto Seleciono Aperto o botão esquerdo No objeto Aqui, na base Copio Seguro o teclado CTRL C De copiar Venho aqui no objeto Que eu quero posicionar Seleciono lá E aperto a tecla CTRL E V E olha só Eu vou lá Ele está certinho Está precisamente No ponto Mesma coisa Eu faço Olha Para essa Trabalha aqui Eu quero colocar ela exatamente lá E eu sigo no objeto Centralizar ela Mesma coisa CTRL C CTRL V Seleciono o Y CTRL C Aqui CTRL C No bastão E aqui na A esfera CTRL V Pronto Vai ficar alinhadinho Aqui Eu também faço a mesma coisa Tá Bom Ficou aqui No meio Certinho do bastão Agora Aqui Claro É só você puxar Para cá Colocar na posição Que ele vai ficar Certinho Bom Deixa eu mostrar Uma coisa Para vocês Como é que a gente vai fazer Um upload De uma textura Você vem aqui Em cima Deixa eu minimizar Aqui o meu editor Vem aqui Em mundo Vem aqui Quer dizer Em construir Aqui Embaixo Depois de opções Upload Você clica aqui Upload imagem Você vai pagar 10 lindings Para fazer o upload Da imagem Eu já tenho aqui Que eu peguei da internet Previamente Aqui Já Preparado Aqui Uma bandeira Do Brasil Aí aqui Você Tem que estar Nesses formatos Aqui A imagem TGA Ou BMP Ou JPG 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 Ou PNG Esses formatos Aceitam Você não aceita GIFT Esses formatos Aqui todos aceitam Você clica aqui OK Aí vai baixar A bandeira Lá Tá vendo É a bandeira Aqui E Você clica em Aqui Upload Paga 10 lindings Embaixo Pronto Aí ela vai ficar Onde No seu inventário Você vem aqui No inventário Vou clicar aqui Ela vai ficar Aqui no meu inventário Aqui em cima A bandeira do Brasil O que eu vou fazer Vou pegar ela E vou arrastar Direto pra cá Arrasto direto Posso fazer assim Só que ela vai ficar Só de um lado Do objeto Então eu posso Pegar e clicar Assim Editar Vou clicar Na bandeira Editar Venho aqui Em textura Posso vir por aqui Também Clico em textura Vou abrir Essa aba Aqui Aí aqui Eu boto Aqui Bandeira Já veio lá Bandeira do Brasil Seleciono E aperto OK Aí vocês vão ver Que ficou Ela ficou Com a posição Meio invertida Aí não tem problema O que você pode fazer Você clica aqui Você vem aqui Em selecionar faces Selecionar faces Da textura Clica aqui E vem aqui E gira Tem aqui Quer ver Rotação Então é só você Rodar ela Na posição certa Por aqui Você seleciona face É 90 graus Você pode botar aqui 90 graus Que vai ficar certinho Quer ver Ó 90 graus Gira lá 90 graus Ó lá Agora ficou o nome Na ordem Progresso Tá vendo Do outro lado A mesma coisa Seleciono Venho aqui Ó Em rotação Posso ir manual Pra 90 graus Ou eu já sei Seria 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 270 graus Pronto 270 graus Ó A ordem Progresso Aqui do lado Pra você Se você quiser Tirar Que ela ficou do lado Aqui ó Você vem aqui Clica aqui E bota aqui E bota aqui Que vai esticar Masticar tudo Ó Quer ver Aí você vem aqui Ó Deixa eu ver aqui Bota ela pra cá Aí você faz assim Bota zero aqui Aqui você pode Fazer assim Quer ver Ó Tá vendo Bota aí Bota aí 600 aqui Aí pra você fazer De todos os lados Iguais Você clica na parte Que você quer Clica lá Aí Selecionei em cima Aperto Shift Selecione embaixo E selecionei A última Que que tava aqui Ó Aí você vem aqui Ó Faz assim Vai pra cima E pra baixo Ó Aí vai ficar igual O que tava lá Ó Vai pra cima E pra baixo Vai ficar igual Nas todas Todas elas Tá vendo Bom Aí ela ficou Ó Aí aqui Você pode Pegar aqui Ó Aí você Agora nós vamos Tirar essas 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 cores De madeira Aqui Eu vou Fazer o que Olha só Agora que vem Pra vocês aprenderem A selecionar Olha só Vocês Clica com o botão Esquerdo Botão esquerdo Do mouse Segura Shift Tá Do lado esquerdo Teclado Segura Shift Em cima Do CTRL Shift Ó Aí aperto E seguro E clico O botão Lado esquerdo Aí seleciona Tá Botão esquerdo E Shift E eu clico Com Eu que seguro Shift E aperto O botão Clico Botão esquerdo Do mouse Aí seleciona Ó Vai ficar tudo Selecionado De uma vez Tá vendo Ó Botão esquerdo Do mouse E Shift Aí eu vou tirar A textura Dessas Três objetos De uma vez Ó A bandeira Eu não selecionei Não Ó Vai ficar branco Tá vendo Aqui ó Clico OK Aí aqui O que eu vou fazer Deixa eu colocar Os recursos Aqui De Peraí Bumped Mapeamento Isso De brilho Aí eu venho Aqui Pra colocar Em metal Eu posso Colocar Brilho Aí eu venho Aqui Qual cor Que eu vou Colocar Nesse bastão Aqui Deixa eu Posso Colocar Uma cor Qualquer Deixa eu Botar Um brilho Aqui ó Botar Um brilho Aqui Olha lá Já vai ficar Com brilho Tá vendo Vai Aparecendo Metal Tá vendo Ó Aí você Pode Fica A seu critério Você pode Colocar A cor Que você Quiser Aí Vou Colocar Uma cor Aqui Quer ver Essa aqui Eu vou Colocar Uma cor Aqui Qualquer Deixa eu Ver uma cor Que me Agrada Aqui Azul Não Deixa eu Ver aqui Meio Prateado Aqui ó Meio cinza Que vai Ficar Meio Cheiro Prateado Ó Ok Aí ó Tá vendo Ó Ficou Um pouco Prateado Tá vendo Ó E Aí Aqui a base Posso Colocar Uma cor Que eu Quiser Aqui na base Se eu quiser Selecionar É A base Já tá selecionando A sua base Então venho aqui Botar uma cor Aqui Deixa eu ver Uma cor Aqui Uma corzinha Aí Vermelho Não Verde É um verde Bom Aí Olha só Aí Fiquei ali Botei a base Aí o que eu posso fazer Agora eu vou ligar Todos os Eu vou Eu clico aqui Ligar Eu posso Ligar Clicar em todas as partes Ao mesmo tempo Eu posso Fazer assim Eu posso ligar Como é que eu vou ligar Um objeto Você vai Pode Tem duas maneiras Você pode clicar Clica com o botão esquerdo Selecionei ali A parte da bandeira Tá vendo Aí ó Selecionei um elemento Clico com Segura o shift Do lado esquerdo Do teclado A tecla shift Seguro E aperto aqui ó Na bola Tá vendo Lá em cima Na esfera Depois aperto Com o shift Pressionado Clico com o botão esquerdo Do mouse No Na Na haste E mais uma vez Com o shift Pressionado Continuo se pressionando E clico na base Então Ela toda foi selecionada Agora Tá vendo Toda ela ficou com esse Arnel amarelo em volta Essa áurea Amarela Aí você vai Aperta CTRL Segura CTRL E aperta L Aí olha o que vai acontecer Vai ligar Agora as partes Estão todas ligadas Ó Quando eu mover Vai mover todos os objetos Tá Você pode fazer assim Olha só o detalhe A última parte que eu selecionei Foi a base E ela ficou com a cor amarela Toda vez que você vai ligar Um objeto que você vai selecionando Assim Da ordem Do começo Para o final O último objeto Que você clicar Selecionar E quando você ligar Quando você apertar CTRL De ligar De ligar De ligar O último objeto vai se tornar O primitive root Para me desligar Eu faço Para você desligar Desconectar Eu falei sobre como ligar Agora vou desconectar Vou desligar tudo CTRL Eu seguro CTRL Shift E aperto L Aí eu vou desligar Toda a bandeira Tá vendo Uma outra maneira De vocês ligarem Tudo rápido De uma vez Assim rápido Você faz assim Vocês pegam O mouse Clica Clica no chão Aqui ó Com o botão esquerdo Clica E vai aparecer Esse botão E clica e segura O botão esquerdo Do mouse Vai aparecer Esse balãozinho Amarelo Olha só Eu clico E vou na diagonal Aqui ó E seleciono Selecionei Toda a bandeira Tá vendo Posso fazer assim também Eu clico com o botão Esquerdo Em uma região Em um ponto E seguro E mantenho o botão Pressionado Botão esquerdo Do mouse Vai aparecer Essa caixa amarela Aí eu seleciono tudo Aí eu vou ligar De novo Mais uma vez Desligar Como eu vou fazer Aperto CTRL Aperto CTRL CTRL E L Olha lá CTRL e L ligou Tá vendo E pra desligar Como é que é CTRL Shift e L Pra ligar De novo CTRL Mais L Eu ligo tudo Pra desligar CTRL Shift E L Tá ok Bom Aí Olha só Aí eu vou fazer Essa bandeira Agora Já tá ligado Vou fazer Essa bandeira Agora ficar Né Com Isso aqui Flexível Como é que eu faço Eu venho aqui Seleciono aqui Selecionar Ok gente Deixa eu mostrar Depois eu tiro Olha só Ela já tá flexível Tá vendo A bandeira Olha Olha lá Tá vendo Ela tá flexível Já Ela vai balançar Correto Correto Aqui Olha lá Se eu avançar Pra cá Ela vai ficar Flexível Beleza Essa foi a nossa aula Meu tempo tá acabando Aqui Um abraço Pra vocês Até a próxima aula Tchau